Sub Prefixão Sub multiplying Comigo é assim Sim Ou é Ou não é A notícia tinta é hora É hora de chegar King dos kings na conjunction Sub Praça das caras de nome Subавливinação O tempo traz, o tempo leva Substituição Sou, sou, sou Substituição Sou, sou, sou Substituição E as outras caras de nome Substituição O tempo traz, o tempo leva Substituição E eu quero que ninguém me conspira Que se atingira o meu patamar e intensa e vinda Aprendi com a vida porque ela ensina Sou a surpresa que andava por trás das cortinas Porém encara bem as diferenças A cultura é apertando e consciente A trabalho garanta, permaneça Brincadeira garanta valente Tu tens vontade e não esperenta Costilho tem suas exercições Arrequei profissionalismo e cadente E não falei de mim dentro da cabeça Sabe cheguei com graças na dor Que é da minha vitória corro eu Ainda vou dar o que falar É claro se Deus me permitir E na vida eu tenho medo cheio Mas não é de ti Estás a sentir O duro não é o duro sem ti Mesmo a mim pode se sentir E como eu não se senti Não seria ninguém sem ti Só quem destino se lembra de mim Lembra de mim So, 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 so É isso aí, de repente é aquilo que eu falo se ressuscitando Não há nada em quem dá inscrição Hoje é o top inteiro que procuro Medem é grande, a tua época, a sucesso é a conclusão Nunca o oito da boca, brito da gente É que eu vou, hoje o som para fosse tomar Brilho King, faz o que é certo Minha dança pra toda a cidade, pra todos os gatos E agora, cuide tudo tá certo Eu vou continuar com o conceito Nem tudo que dá certo é certo Onde não consenho, não projeto O mercado já anda pensando Diga que basta diferente, gente Alegria, conquistas, equador Jorata, acompanha onde for Quando chega a tua vez que eu canto Nem no universo dois sobra Decisão correta, mostrei aos demais É a tua sabedoria oficial Sou, 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 sou Substituição Sou, 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 sou Substituição Eu traço os caras de nome Substituição O tempo traz, o tempo leva Substituição Sou, sou, sou Substituição Som, 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 som Sobeste questão